Olá, pessoal! Eu sou a professora Maiara. Hoje eu estou aqui para contar uma história muito especial nessa Semana da Criança para vocês. E sabe qual é o nome dessa história? O trem da infância. Olha só o que a professora Maiara tem aqui. Um trem todo colorido com as letrinhas. Olha só a letra M, a letra A, a letra Y, a letra A, a letra R e a letra A. Esse trem é do nome da professora Maiara. Viram que legal? Então vamos conhecer essa história? Então vamos lá! O Palhaço Alegria tem um trem. É o trem da infância. Nele só entra quem é criança. Quem quer entrar nesse trem? Olha que lindo! Piuí! O trem já vai partir. O Palhaço Alegria chama. Venham, crianças! Venham! O trem está em ação! Fechem os olhos e usem a imaginação. Em cada vagão há uma diversão. Vamos conhecer os vagões desse trem? Então vem aqui comigo. No primeiro vagão, as crianças se encontram. É o vagão da amizade. Como é bom interagir e estar junto de verdade. No segundo vagão, é o das brincadeiras. Brincar e se divertir. Hum, que delícia! Quanta descoberta! Aqui a satisfação é certa. O terceiro vagão é o da fantasia, da aventura e da história. Há tanta coisa boa para guardar na nossa memória. Atenção, atenção! O trem vai passar pelo túnel do tempo. Uns dizem que passa muito rápido. Outros dizem que demora demais. Que ele deixem em você lembranças especiais. Quando você se tornar um adulto, conte com a lembrança daqueles dias em que você foi criança. O tempo vai passar e um adulto você vai se tornar. O trem terá ido embora. Mas tudo tem a sua hora. Seja feliz agora. Chame o palhaço alegria quando você estiver com saudade. O encontro será logo ali, na estação da felicidade. Viram que história legal? O trem da infância é uma história de Jane Prado, autora, que criou essa linda história. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história maravilhosa. Tá bom, crianças? Um beijo da professora Maiara e até mais!